A roupa estava aqui dentro, no outro lugar secreto. O que foi, Léo? Não, Bela, deixa a mamãe abrir. Será que é a roupa mesmo? É um vestido? Eu não sei. Não sei se é uma roupa. Não sei se é a roupa dela. O que será que é? Eu acho que é a roupa. Lucas, você está tão chatinho. Você é tão chata. Bela, olha o que você ganhou. Você ganhou esse. Eu ganhei esse. Então vamos ver o que veio, Lucas. Não, está ajudando a Bela, olha. Você quer mostrar seu... Oi, pessoal. Eu sou a bat. Eu sou a bat. Eu sou a bat. Então o que veio, Bela? Veio os sapatos, uma mamadeira. E o que ela faz? O que ela ou ela faz? Eu quero ver... Eu quero ver o chico. Será que ela change color, spits, twinkles ou cries? A gente tem que descobrir. Eu não sei se é a chica. Depois a gente faz outro vídeo para mostrar isso.